A gente vai retornar lá pra fora agora, conversar com o repórter Diogo Monteiro, porque ele tem informações pra gente, tá fazendo a Rio Grande, município da região metropolitana de Curitiba. Parece, Diogo, Diogo tá aqui já? Agora sim. Parece, né, Diogo, que tem um líder religioso lá no município, que acabou sendo preso, ele mais um ajudante lá da religião dele, por suspeita de homicídio. É isso mesmo? Conta pra gente. Seja bem-vindo novamente aí. Olá, Rafa. Voltamos a falar do setor policial. A Polícia Civil, então, de Fazenda Rio Grande, realizou a prisão, na verdade, de duas pessoas relacionadas a um crime que aconteceu em dezembro de 2023. Entre eles, como você já bem citou, um líder religioso e o seu ajudante. O líder religioso de 53 e o seu auxiliar de 37 anos. A vítima foi Hamilton César Felitrovesc, que foi encontrada morta em uma área de mata. Após a prisão do primeiro suspeito, em março de 2024, novas evidências levaram à prisão do líder religioso e o seu ajudante. Foram cumpridos mandados nas residências dos suspeitos e no local de culto, onde foram apreendidas facas e celulares que podem fornecer mais provas do envolvimento deles no crime. A Polícia Civil conclui as investigações e encaminhará o relatório final ao Poder Judiciário. Nós vamos acompanhar agora, Rafa, uma sonora com o delegado responsável pelo caso e ele vai falar como ele chegou, então, nos crimes, nos autores, então, desse crime bárbaro lá na cidade de Fazenda Rio Grande. A Polícia Civil de Fazenda Rio Grande deu cumprimento, na data de hoje, de três mandados de busca e dois de mandados de prisão preventiva aqui na cidade de Fazenda Rio Grande, decorrente de uma investigação de homicídio que teria acontecido na primeira metade de dezembro do ano passado. A partir do encontro desse cadáver, que teria sido localizado em uma mata aqui na cidade de Fazenda Rio Grande, nós empreendemos diligência visando identificar a autoria desse crime. Um primeiro elemento foi identificado a partir de investigações técnicas, sendo representada pela prisão e a prisão foi cumprida em março desse ano em Curitiba. Com a prisão desse primeiro elemento, outros elementos surgiram, outras provas surgiram, nós conseguimos materializar isso na nossa investigação, chegando aí à identificação de outras duas pessoas, um líder religioso aqui da cidade de Fazenda Rio Grande e seu ajudante, que teriam participado da morte dessa vítima. Na medida em que emprestaram elementos, emprestaram materiais para executar a vítima e forneceram instrumentos para auxiliar na fuga logo após o crime. Pois é, Rafa, a partir de agora a perícia vai investigar então os conteúdos dos aparelhos celulares, se há troca de mensagens então entre este primeiro elemento que foi preso com esses outros dois que foram presos pela Polícia Civil da Fazenda Rio Grande e claro, investigar também se eles cometeram outros crimes. Mas o que importa é que esse líder religioso, seu ajudante, foram presos então pela Polícia Civil, investigação que já vem durando há algum tempo e é mais uma situação que vai entrando, tendo seu desfecho, lá na Fazenda Rio Grande, nessa situação desse homicídio cometido em dezembro de 2023. Rafa. Belo líder religioso esse aí, hein, Diogo? Alô, rebanho aí, né? Que estava em prol desse líder religioso, desse pastor lá em Fazenda Rio Grande. Toma cuidado aí. Diogo Monteiro, obrigado pelas informações. Uma linda noite aqui em Paranaguá hoje. Diogo Monteiro na Praça de Eventos Mário Roque aqui da cidade. Valeu, Diogo. Obrigado, bom trabalho. É, atenção você, hein, que está seguindo ali na igreja desse pastor, ó, minha gente, parece que o trem não anda muito bom por lá não, né?